Olá a todos! A dica de hoje é pra você que quer tratar rugas e manchas na pele e ainda deixar uma firmeza na sua pele. Isso porque nós vamos utilizar o pepino. Pra quem não sabe, gente, o pepino contém sílica, que é excelente pra reafirmar a pele flácida. O pepino, ele contém ainda o ácido cafeico, que é um antioxidante muito conhecido aí pelas suas propriedades anti-envelhecimento, que ajuda a aliviar rugas, linhas de expressão, manchas, de uma forma totalmente natural. Sem contar que ele é rico em vitamina C, que contribui muito pra nossa saúde, da nossa pele. Você vai colocar cerca de duas a três rodelas no liquidificador, junto com 100ml de água e também o soro fisiológico, gente. Coloca mais ou menos uma colher de sopa de soro fisiológico e pritura aí no liquidificador, tá bom? Depois de fazer isso, é só você passar numa peneira e guardar o restante aí num potinho fechado dentro da geladeira. Essa quantidade pode ser usada por até cinco dias e depois disso pode-se fazer uma nova receitinha. Como que você vai utilizar? Todos os dias antes de dormir, você vai passar com a ajuda de um algodão aí na sua pele, tá bom? Gente, como a geladeira fica na geladeira, não aconselho você passar gelado na pele. Todas as noites antes de dormir, você vai lá na geladeira, pega a receitinha, deixa uns 15 minutos pra ficar mais em temperatura ambiente, pra que assim você possa utilizar no seu rosto. Algumas pessoas podem ter alergia ao pepino, tá? Então faz um teste alérgico pra saber se você não é uma delas, tá bom? Deixa secar naturalmente na pele e só aí você vai dormir. Na manhã seguinte, você precisa retirar tudo com água abundante e passar o seu protetor solar. Essa dica, gente, ela visa principalmente a firmeza da sua pele. E você pode passar não só na pele do rosto, como também na região do colo, pescoço e mãos, que são áreas que também requer cuidados e muitas vezes a gente não dá a atenção devida que essas áreas merecem. Então faz isso todos os dias. Acabou a receitinha? Passou do prazo de cinco dias? Faz uma nova e deixa sempre tampadinho dentro da geladeira. Em menos de 15 dias você já vai perceber uma pele muito mais bonita. Essa dica também é excelente pra você que tem poros abertos. Quem tem poros abertos sabe o quanto é chato, pois acaba deixando tua pele mais envelhecida do que ela realmente é. Então vai ser uma excelente dica pra você fechar os poros. Pela manhã seguinte não esquece aí de você lavar o rosto, até porque se você se expor ao sol com essa receita na pele você pode ganhar manchas. E não é isso que a gente quer. Então acordou, lavou o rosto e passa o protetor solar. E a noite faz tudo novamente. Vou ficando por aqui. Se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. E não esquece de comentar o nome da cidade que você está nos assistindo, tá bom? A gente gosta muito de saber também. Compartilha com as amigas. Beijinhos e tchau, tchau.